Fala aí galera, beleza? Opa, comecei batendo no carro. Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo aqui provavelmente nós faremos aí o golpe do FBI, né? Já peguei todos os objetivos secundários e então vamos à missão. Fala aí. Fala aí. Sim, eu tenho. Parece um pouco idiota. Bem, sob as circunstâncias, foi o melhor que eu consegui fazer. E se você lembra, você foi o que decidiu fazer assim. Oh, comecei. Mas, você sabe, o Trevor tem um ponto sobre você. Você põe muito. Ah, foda-se. Oh, não até tenta. Não se preocupe. É, acredito que aquela armadilha ali, ele vai esquentar o jornal que tá dentro, né? Até ele pegar fogo e, sucessivamente, vai atingir a gasolina que ele colocou no chão, né? Isso eu acho, né? Não sei. Quem sou eu pra falar que é exatamente isso, né? Isso, né? O que vai acontecer. Então, bom. Vamos ver aqui o que mais tem. Mike, você está pronta para eu ir no bureau? FI, né? FI, B, né? Ele vai até a catraca. Vamos até a catraca, então. O Michael está amigo nessa roupa. Ah, obrigado. Nem sei quem que falou. Ah, foi aquela que eu acho. É, eles continuam mudando os contratos. É, porque caras como eu continuam perdendo seus trabalhos e decidindo fazer isso por menos. Tudo bem. Ainda mais na crise, né? Tá aceitando o serviço até de faxineiro. Não que não esteja falando mal do serviço, né? Mas... Sei lá, né? O cara da câmera está olhando. O Michael é impaciente. Pega o esfregão. Mantenha-se. Vai até os escritórios. Eu sei. Pois é. Não sei. Eu sei. Mas... Tá bom. Vamos embora daqui então. Agora que eu sei. saindo, aleluia. O cara não corre lá dentro, vai ficar difícil, né? Vamos ver o que vai se proceder aqui, né? Ei, a carga está seta, eu estou fora do bairro. Ei, filho, estamos ao redor, temos o seu carro aqui com nós. Sexta em motion, pessoal. Nós estávamos no bíblio, vocês estão prontos para isso? Vamos lá, homens, vamos lá. Maravilha. Os trilhos instantâneos do GTA, que eu amo tanto. Vou pegar o Michael, né? Detonar os incendiarios, Frank. Eu vou pegar o carro de turn-out. E aí, ela vai. Vamos lá. Então, o mestre, o sinal de emergência, certo? Sim. Nós serão os únicos idiotas que corrigem naquele bairro. Mas não se preocupe. É. Não se preocupe, né? Pegue aqui. No bairro. Vamos lá. Vamos deixar com os freios automáticos do ponto de partida. Está caindo umas... coisinha. Não se preocupe. Não se preocupe. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Lester diz que esses elevadores ainda devem estar bem. Ele estava naquele indústria de painkillers, ou naquele bairro alucinatório na época? Ah, provavelmente um pouco de ambos. Legal, garoto. Obrigado por acessar essa coisa, né? Nós temos que ir para trás. Pegue as paredes para o topo 4. Ok. Vamos lá para o alto paredes e para o topo 4. As paredes estão aqui. Nós levamos eles para o topo 53. Não muito mais. Vamos lá. Estamos ali no paredes do 53. A performance é nesta região. Estamos aqui no paredes do 53. O server está aqui. O que faz ele correr um pouco mais rápido do que... O que faz ele ficar mais rápido quando ele pulando, né, ou pulando, é quando ele cai no chão, porque ele dá essa andadinha assim. Silver Drive, Little Stacks, Far Wall. Eu tenho a drive, vamos! Nós não temos longos, seguem-me! Eu não posso morrer aqui! Franklin, vamos lá, gente! Vamos lá! Oh! 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 Estou indo A gente está Fica Fica Você está ali? Oh, cara Deu A explosão Deve ter me derrotado, cara Ok, escutem Vamos lá para você Mas veja Deve ter dois agentes Vem seu caminho Eles sabem onde o fogo está Tivem todos agora Eu tenho que passar por lá, tá bom Eu tô errando mais tiros que sei lá Me levou um elevador por aqui Você pode ser capaz de repelá-lo Caramba! Ok, essa é a nossa forma de sair Temos que ter essas portas abertas Cuidado! Dê-me ali! Briggs! Vamos lá! Eu te vejo em três lelos! Eu espero! Estamos saindo daqui! Todo mundo está ok? E aí Fica firma! Ei, vamos sair daqui desse bicho! Certo! Antes que ele venha na cabeça! O truque! Vamos lá! Vamos lá! Saindo pela portinha Não havia nada que poderíamos fazer lá! O resto do LSFD estará aqui em breve! E se você descobrir nada sobre o reserva? Lá nos desculpa! Vamos lá! Vamos lá! Eu vou lá! Ok, vamos lá! Vamos lá! Antes de chegar lá, em algum momento em breve, um ATV irá procurar for firemen. Nós não poderemos se vestir quando isso acontece. Precisamos chegar ao rádio e torcer esse firetruck as soonas possível. Eu trabalho com isso. Sim, porque eles conectam os dots, eu não sei. Mano, eu trabalho com isso. Nesse momento, eles vão procurar por nós. Eu quero dizer, aqueles caras de construção que você colocou, se eles conhecem, quem mais tem que saber? Não é worth pensar com, dão, truste me. Eu vou conseguir as fastas as eu posso. Ok, porra, 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 eu só não quero correr em algo. Mano, vocês não querem correr em Trevor, mano. É isso que vocês não querem correr em. Haha, você está certo. Então, ah, nos levam para o nosso descanso, evitando os policiais, os fãs, e o meu querido amigo Trevor Phillips. Ok, mano, eu vou tentar. Procure realmente forte, ok? Por que nós tínhamos que estachá-lo tão longe? Nós deveríamos que estachá-lo mais perto. Ei, ei! Só coloquei longe porque não deu pra colocar mais perto. Agora você ficava dando a mensagem assim. Não pode ficar na cara aqui, cara. Não pode ficar na cara aqui. Ah, caramba. Pode colocar onde esse negócio? Só consegui enfiar aqui. Tem uma bombinha aqui na granadinha. Sai, 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 sai. Lester Demolester, como diz o Drawer. Lester Demolester. Agora que é claro, eu posso dizer para vocês. Eu não pensava que nós iríamos sair daqui. Um, um de nós não. Nós perdemos a dúvida, mano. Oh, sim. Eu não gosto de falar mal sobre o Departamento, sabe o que eu estou dizendo? Eu não gosto de falar mal sobre o Departamento, sabe o que eu estou dizendo? Eu não gosto de falar mal sobre o Departamento, sabe o que eu estou dizendo? Nós conseguimos! Ah! F***ing ain't right, nós conseguimos! Ah! Ah! Como foi? Para um suicidally dangerous mission impersonating emergency services, while working a high-security government facility, it was surprisingly uplifting. Hahahaha! Come here! Give me some of that! Ow! Ow! Sorry, I forgot. You forgot my very, very obvious illness? It happens. Ugh, whatever. Hey, let's get drunk. Franklin, fill up the glasses. I've got some real vintage moonshine, hillbilly-type shit. We're gonna be seeing triple and committing incest in minutes. Just a shit to make a man forget his trouble. Oh, exactly! I am just gonna get drunk as a skunk, and then I'm gonna reverse engineer a webcam and spy on those sorority girls again. Hahaha! I'm ill, okay? Give me a break! Cheers! Hahaha! That's the last day. Man, that's some foul-ass shit! Hahaha! Alright, boys, I hate to break up the ritual, but I gotta go square things up with Davey and Dickwa. For serious? Hey, I just want them to know that now that we did this thing for them, and we have the evidence that we did this thing for them, that we could all go our own separate ways, you know? Well, fuck it. You want me to go with you, darling? No, stay. Have fun. I gotta do this alone. Right now. The sooner the better. It's one way to look at it, eh? Right. Besides, I want to put this shit to bed. Then I can figure out Trevor, you know? Get my life back. Go back to being bored and miserable, and loving every motherfucking minute of it. Here, enjoy the incest juice. Hahaha! Hahaha! Man, you boys show them how to put the fun back in midlife crisis. Ai, meu Deus. Que coisa triste, né? Bom, esse episódio vai ser só desse evento aí, né? E... É isso aí. We hit the bureau for you, Dave. I'm done. Yes, I saw that. Meet me at the court center and I'll debrief you. I'm out, Davey. From now on, done. I appreciate that. I'm trying my best for you, but... But you and Trevor attacking Meriwether? Repeatedly? It doesn't help. That's Trevor's thing. Whoever's thing it is, it's unauthorized and it's dumb. They've been sniffing around my office. We really need to talk. Really? Alright, alright. I'll come to the court center. Fuck! Certo? Bom, então, esse episódio ele vai ficar por aqui. É... Só o golpe mesmo, tá? Mas é isso aí, então. É... Eu peço pra vocês curtirem o vídeo aí. Compartilharem ele, se inscreverem e comentarem aí, né? Escreverem no canal, é óbvio, né? É... E comentarem aí o que mais que eu posso estar fazendo aí, tá ok? Bom, mas é isso aí, então, pessoal. O vídeo fica por aqui. Falou, valeu, um abraço e fui! Até o próximo vídeo! É um тобi, ali, do lado. Ganha, aparecer na Cutscene. A Amante, o acaba. Jade, é o Crane! Câmbio! Jade, é o Crane! Pode me ouvir? Maldição! Tudo bem. Hora de algo mais tradicional. Opa!